Fragmento de uma mente, página 85, poema A Beleza. A beleza é rosto de contorno fino, é cara de homem, coração de menino. A beleza trai por nada poder atrair, por deixar saudades antes de partir. Ela é calmaria no meio da tempestade, ela faz ser inteiro quem era apenas metade. É encanto na ausência da formosura, é propor que no abraço pode-se encontrar a cura. Está no cheio se esvair, não diminuir o ritmo para o ninguém conseguir. É enxergar o que alguns apenas lê, é sacrificar a vida para alguém viver. Ela é a ausência do querer se impor, com um toque, um olhar, dissipar a dor. É no emanar suave do timbre da voz, acalmar o oprimido, mas curar o amor. Beleza nunca foi o que te disseram, está tudo na fé daqueles que esperam. O misterioso sentimento que faz os olhos verterem sais, das almas que anseiam por um pouco de paz. Longe de curvas, corpo ou cabelo, verde e amarelo, azul ou vermelho. Pombas, máscaras, imagens ilusórias, fracas exposições de pérfidas glórias. Tudo se sucumbindo, a testemunha é o travesseiro. Forças esgotadas pelo desejo de ser o primeiro. Mas a beleza é a última, é a menor, é a pior. É a pedra, é a ruga, é instrumento de uma corda só. É silêncio, é o som, é na dor ainda ser bom. É branco, é negro, é pardo, é marrom. É um emaranhado que se auto-organiza. É a surpresa da vitória de quem luta e improvisa. É sentar-se no escuro e sentir a pequenez diante de alguém que simplesmente tudo isso fez. Para que quando e será a nossa vez? Se hoje, amanhã ou no próximo mês? A beleza está dentro do que está lá fora. Está no prêmio distante que eu queria agora. Está no agradecer a quem eu nunca vi, mas que em todo esse tempo ao meu lado senti. Está no eu entender que o mistério é maior, que no nada tem tudo e que eu sou apenas pó. Beleza é o conflito dos anseios meus. Aqui fora, um homem. Aqui dentro, só Deus.